E aí Abre ele de novo com os stories dele, eu vou correr Sai fora que o banheiro é lindo Não bota gente que fez na história não Oi, Rafaela Filma Rafaela depois do banheiro Não, Rafaela não pode não Hoje a janta vai ser assim, ó Isso não é almoço, três horas da tarde isso é uma janta Ah, meu Deus Tá fazendo minha cara aqui, ó Ah não, Rafaela É sério que a pessoa me calma, meu Deus Cara de... Com o contrário, a gente tem dor de cabeça Com vontade de dar aqui Dá a cabeça, será? Eu nunca doei a cabeça com uma leitão rapidamente não Ai Tá fazendo a cabeça, é? Mais ou menos Deve ser chifre, velho Crescendo Eu nem chifre eu tenho Não Eu sou santa Hum... Pai, para Tem mais chifre do que as vacas Tá bom refrigerante? Fantão ou fanto laranja isso aí? É laranja, né? Fantão? É laranja, não? Deixa eu ver aí Deixa eu ver aí Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa, que delícia Deixa eu ver Deixa eu ver Dá um pouquinho Que forte, acho Descrito Ai peguei Você é um cara Que forte, né? Tem que ver Que forte, né? E aí Que forte, eu te abençoe